Olá motocas, Bios, era a motovlog na área, cavalo que anda, é cavalo que bebe? Diz a lenda que sim né, que quando o cavalinho é bom de passo, quando é bom de trote, o cavalinho bebe Hoje é dia de falar aqui de consumo de Apache 200 na minha tocada Moto que pega um pouco aí de rodovia, moto que pega trânsito pesado, é na vinda, é na volta Uma motinha que tem me deixado realmente bastante satisfeito galera, bastante satisfeito mesmo Mas aí chegou a hora da verdade né, consumo da moto, dá pra rodar o dia a dia direto com a moto? Fica claro abastecer, esse é o nosso Biosera Motovlog de hoje Sejam bem-vindos ao canal Bimoto, que é o canal que não vai parar até te mostrar todas as motos do mundo Inscrito por aqui, ganha aquele descontão na contratação do seu seguro, seja a Suhai ou qualquer outra seguradora Inclusive, pessoal lá da Payone Seguros, tá com uma parceria bem bacana agora com a Porto Seguro Bem Pra você planejar aí a troca da sua moto, comprar sua moto zero, consórcio Porto Seguro Uma empresa credenciada, tarimbada aqui no Brasil E agora com essa oportunidade para consórcio também Tire suas dúvidas pelo link aqui embaixo na descrição Gente, Apache 200 é uma moto que encanta pelo visual né, a moto é linda, chama atenção Estou devendo pra vocês o vídeo do painel né, painelzão completão Dá pra programar aqui shift light, enfim, vou gravar esse vídeo do painel em breve tá gente Vou continuar ainda mais alguns dias com Apache 200 Então vai ter ainda muito conteúdo pra gente falar de Apache 200 aqui no canal Bimotoca Abraço aí pro pessoal da Top Motos Inclusive Raulzito deixou a moto comigo aqui sem tempo definido né, pra poder usar à vontade Eu tô usando bastante, vou entregar a moto bem rodada, acho que ele vai até ter uma surpresa quando pegar a moto hein Mas o assunto de hoje é pra falar de consumo Daqui a pouco a gente continua desenrolando aqui sobre Apache 200 Vai ter vídeo sobre manutenção Vai ter vídeo sobre peça, já tá gravado tá gente Eu não sei qual vai ser a ordem dos vídeos Mas eu vou falar que abasteci a moto Já fiz a média da moto Deixa eu colocar na tela pra você dar isso conferir inclusive Eu não me lembro de cabecinha agora os detalhes exatos tá gente Mas tá aparecendo pra vocês aí Moto que fechou ali na faixa de seus 325 km com litro Já tava ali próxima da reserva Então resolvi fazer a média, abastecer, encher o tanque E entraram ali aproximadamente 9 litros e pouco né Quase 10 litros no tanque da Apache 200 Gasolina aqui na cidade É, continua bem cara Você pode ver aí na fotinha que a gente chegou a pagar aqui 8 reais e lá vai fumaça na gasolina Agora deu a caída né Tudo bem, caiu, mas não caiu como deveria cair né No resto do Brasil a galera consegue pagar a gasolina bem mais barata do que a nossa Então 5,79 gasolina comum Posto tradicional aqui da cidade que eu abasteço Eu sempre não vou falar a marca pra não fazer propaganda Porque já estão ganhando muito dinheiro em cima da gente Então 5,79 gasolina comum E entraram ali quase 10 litros E está aparecendo a informação na tela pra você Então fiz o cálculo rapidinho E chegamos aí na faixa de Quase que 33 km por litro na minha tocada né 32.7 alguma coisinha Vão aparecer aí os dados exatos na tela no momento da edição Mas a cabecinha do véio para números É complicado guardar tudo né Pois é, então quase 33 km por litro na minha tocada Lembrando que eu não estou no modo freira Estou me divertindo com a moto Estou esticando a moto, estou acelerando legal Estou pegando rodovia na faixa de 110, 120 direto Exigindo bastante da moto Subindo o giro, alongando as marchas Então é tudo que você não pode fazer Quando você quer uma moto mais econômica E mesmo assim a moto ficando na faixa de quase 33 km por litro A primeira média que fiz Ficou na faixa de 29 a 30 né Mas aí eu não sabia quantos quilômetros o Raulzinho já tinha rodado com o tanque da moto Aí zerei, comecei a rodar Ficou na faixa de 29 né E agora a média mais apurada Com a minha tocada Com o meu dia a dia Com o meu uso né Então nessa mesma tocada A NH por exemplo Ela faz 38 km por litro E a Apache 33 praticamente Eu vou chutar aqui 33 tá 33 para arredondar 33 km por litro Então é uma moto que anda mais forte do que a Apache 200 né Acelera mais forte Ela tem mais torque Tem essa pegada mais divertida Na velocidade final as duas quase que andam juntas né Mas a Apache ainda leva uma ligeira vantagem Que são 21 cavalinhos né Então É uma moto que é bem mais divertida Para você acelerar do que a NH 190 Mas lembrando que a NH 190 tem muito mais conforto Um porte de moto mais estradeira né A gente protege melhor do vento Você fica mais protegido ali na moto né Tem mais perenagem Enfim São motos com propostas totalmente diferentes Vai subir vídeo ou se já subiu vídeo Eu não sei a ordem dos vídeos tá gente Mas já gravei sobre isso Apache ou NH 190 Então Se porventura já postei Vai aparecer no card para você dar isso Confere tá Então a motinha que anda forte Se você pegar uma 150 por exemplo E acelerar forte Enrolar o carro o tempo todo Vai fazer também 34, 35 Mas sem Essa pegada esportiva né Sem esse prazer de estar pilotando E o preço da moto Gente Deu aquela despencada no preço lá na Dafra né Na CRC Dafra Inclusive meu patrocinador tá saindo por 16.990 Então Não dá pra deixar de comprar uma moto dessa Por 16.990 Você pegar um FZ15 por exemplo Que é bonitinha Tudo bem Mas é uma moto que não anda nem perto De uma Apache 200 tá gente Você que é mais pesado Você que é a condição mais divertida Mais esportiva Apache 200 é o cara Por 16.990 Lá na CRC Dafra Patrocinador do Bilzinho Aqui do Rio Questão dos impostos e do frete Muda um pouco tá Mas o Raulzinho também tem condições muito especiais Na Top Motos RJ Então Faz o seguinte Se você é do Rio Top Motos RJ Por lá O Raulzinho tá dando capacete grátis pra você inscrito As duas primeiras revisões Mão de obra grátis Dá pra parcelar Com taxa zero Que mais que o Raulzinho tá dando por lá Condições Super incríveis Cara Chama o Raul Mas chama o Raul no bom sentido Se você é da região de Sorocaba Fala com o Silvio Por lá Tem a primeira revisão grátis É E a moto com esse bônus aí De 500 reais Tá Frete grátis também na CRC Dafra E lá na CRC Aquele pique de 100 reais do Bilzinho Pra você encher o tanque Condições incríveis Pra você andar de Apache 200 Pode falar Mas é uma motinha que realmente Me interessou bastante Tá Pela diversão Pela agilidade Pra passar aí no meio dos carros Né A NH 190 por exemplo É uma moto mais alta Também tem uma ciclística excelente Mas na NH Acaba ficando agora Na pontinha do pé Então pra passar entre os carros ali Colocar os dois pés no chão Fazer as manobras Apache 200 acaba sendo mais fácil Pra pilotar Não que eu não Consiga passar entre os carros Com a NH Também funciona muito bem Mas Com a Apache 200 Você tem mais segurança Né Precisou parar Colocar os dois pés no chão Cidade aqui é meio apertada Né Agora a NH Pra viajar Pra pegar a estrada O conforto da moto é absurdo Tá Agora é claro Que no zig-zag Pra ficar manobrando a moto mais pesada Com a pontinha do pé Acaba ficando um pouquinho mais cansativo Mas dá pra levar de boa também Mas Apache acabou se tornando aqui A minha moto do dia a dia Né Com esse consumo então Puts Maravilha Moto que anda forte Bebe Dentro da realidade Né Não é aquele consumo Super incrível De uma NH 190 Mas Motinha também não faz feio No consumo não Tá Anda forte E bebe Dentro da proposta Aí quase que 33 km Dentro do meu uso Tô bastante satisfeito Com a moto Tá E se você roda todo dia Com o seu capacete O capacete tá ficando fedorento Tá ficando fedido Forro Da capacete Cheiro zero Chegando aí pra resolver Esse problema Tá Tô usando o meu Tá de boa É fácil colocar É fácil tirar Você comprando 4 unidades O frete Sai de graça Então Junta lá com os teus amigos Você pede logo umas 4 unidades É muito barato Você pode parcelar em 10 vezes Você vai se surpreender Com o valor da capacete Cheiro zero Tá O link O link tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Compre com desconto Capacete cheiro zero O forro que vai mudar a sua vida Se você quer andar cheiroso Vai pro encontro Vai pra uma reunião de negócios Então Tem que tá perfumado Tem que tá cheirosinho E ficar fedorento Não é legal Capacete cheiro zero Mais uma Parceria aqui do canal Bimotoca Link na descrição Tô indo nessa Volto a qualquer momento Com muito mais pra você A respeito da parte da NH Ou qualquer outra novidade Do fabuloso mundo Duas rodas O trânsito na cidade É isso aí que você tá vendo Ó É desanimador Tá Perigoso É um trânsito de mão dupla Mas Se for pra ficar atrás dos carros A gente vai de carro Né Moto é isso aí Cara É agilidade É passar no No buraquinho que dá Tem uma galera que não gosta Tem uma galera que reclama Fala que não pode Mas aqui na cidade É assim que funciona Tá gente Desculpa aí Se você não curte A ideia de De passar Entre os carros Na faixa amarela Mas por aqui É uma realidade Todo mundo que anda de moto Faz isso Inclusive as autoridades Também fazem É uma forma De a gente poder Se livrar desse trânsito aqui Que é uma coisa De louco Quase indiano O nosso trânsito Aqui na cidade Enfim É isso Beijo grande Beijo do Bill Beijo do Bill